E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade War Robots, né? Então vou estar mostrando mais ou menos sobre as atualizações da conta. Uma delas eu gastei os 5 mil de ouro pra abrir mais um slot, né? Então tava atrapalhando, né? Então eu tava querendo botar mais um robô aqui pra partida. Que eu não sei se eu vou evoluir esse Shell, né? Mas eu poderia também colocar o outro Fenrir, que eu também tô desenvolvendo. E nesse meio tempo eu tô upando aqui as armas, né? E eu coloquei esse Kossak, né? Porque esse Kossak é muito bom pra fazer principalmente missão de farol. Então ele é muito bom. É fraco, entendeu? Então talvez depois que eu pegar o Arp, né? Que já tá acabando, acho que mais duas semanas, duas, três semanas eu pego o Arp, né? Então depois que eu pegar o Arp, que vai entrar aqui. Talvez eu pegue o Neo. Me fala que o Neo também é bom. Cadê? Me fala que o Neo é bom pra você pegar farol. Entendeu? Cadê? Vitas, Fogala, Stalker, Galahá. Cadê? Cadê o Neo? Hum! O Neo, eu acho, né? Então parece que ele é bom, né? Então eu tô querendo assim um... Ou talvez o Alquim, não sei. Então eu preciso de um robô que seja rápido. Talvez esse Kumiho também é interessante. Ele tem esse Dash. Então Dash assim, ele vai bem rápido. Então talvez seja um robô que também vale a pena, né? Esse Kumiho. Talvez eu pegue o Kumiho. Não sei. Ó, esse Strider também é o Shubon. Ó, ele também tem o Dash. Entendeu? Então esse Strider também parece ser interessante. Double Jump Raven. Ó, Bugazari também parece ser interessante. Mas a velocidade dele é lenta. 35. Enquanto esse outro aqui, pelo menos é 46. Então Strider é rápido. Então deixa eu ver algum outro aqui que seja mais rápido. Ah, esse também parece ser um pouco lento. Mas a velocidade inicial é lento. Anti, Descending, Helldriver, Repair Mode. Né? Então são esses robôs aí, né? Então... Talvez eu pegue um robô... Ó, esse Orochi também parece ser interessante, ó. Viper Strike. Né? Então outros robôs que eu também preciso pegar. Né? Tô querendo pegar o Mender também, que também é interessante. Né? O que mais? Retribution. Cara, tem tantos... Hawke também. Hawke tomou. Também tô pegando. Hawke, é... Eu prefiro o outro. Leech, Repulse, Blink. Ó, esse também pareceu interessante. Eu vejo muita pessoa usar esse Phantom. Hum... Esse Phantom pareceu interessante. Eu vejo muita pessoa também usando o Phantom. Ravana. Também é interessante. Shell. Esse aqui que aí eu ganhei de graça. Né? Eu... Muita gente usava esse Revenant, né? Mas ele ficou fraco. Eu acho que nerfaram ele. Então eu não vejo mais pessoal usar esse aqui. Eu também tô querendo pegar esse Skyros também. Que é bom pra você ficar pegando os Farol. Né? Né? Então acho que é isso, né? Nem... Eu também não sei. É um robô novo. Mas chega de delongas, né? Eu mostrei assim mais um Solat que eu peguei. Eu tô volando aqui os Upgrades. E vamos para a Batalha. Missão de Farol. Pô, não dá pra competir com esse cara. Ele é mais rápido. Então eu vou no outro. Vai, por que ele não vai? Ó, o da direita não dá. Já tem um cara... Vou pegar tudo bem, então. Ah, filho da mãe. O cara chegou mais rápido. Maldição. A gente já tá perdendo o Farol. Ó, tem três robôs aqui. Puxou da mágica. Ó, Skyros. Ó, o Revenant. Ele vai aparecer. Sabia. Eu sabia que ele ia aparecer. Corri. Vou sobrevivir. Como? Impossível. Eu vou tentar pegar lá, mas... Ah, falei. Apareceu um robô. Já vou morrer. Mentirinho, eu vou morrer. Morri. Ah, tá ferrinho aqui a Batalha. Se eles abrirem, eu vou... Eu vou nascer aqui. Eu vou matar esse... Maldito. Não, bosta! Vou usar o Quantum Radar. Ele não é invisível pra mim. Ah, caralho, mano. Mano, sem rir, não dá pra peitar, cara. Sem rir com o piloto... E o Pado... Eu consigo matar pelo menos uns três. Eu garanto três. Três, assim, únicos, né? Se vier três juntos, aí também não dá, né? Nossa, tinha um Titã, cara? Ah, Titã não dá, né, cara? Eu vou usar o... No Dance. Eu vou ficar de longos pra dar um suporte. Cara, como que a gente perdeu, assim, do nada? A gente tava na frente. Suporte zero. Laser do espaço. Yeah! Vamos, gente. Pega o farol. Eu sou de suporte, não sou de ataque. Esse é o maldito que me matou. Eu nerfei o cara em tiro espacial. Vamos, gente. Vamos, gente. Eu nerfei ele. Vamos, gente. Me proteja, me proteja. Me proteja, gente. Me proteja. Aê! Mata aquele balde. Isso! Eu nerfei ele. Tira o espaço. Isso! Ô, gente. Ninguém pra me dar suporte, caraco, meu. Tá de brinque. Tá se mudando, né? Tá se mudando. Eu tô muito fraco, cara. Ah, morri, cara. Isso! Isso! Vamos, gente. Dá pra virar. Dá nada. Mas a partida foi boa. Nossa. Vamos ver se eu desbloqueei algum. Yeah. Vamos ver o que que veio. Oh, 300 tokens. Vamos ver o que que vem aqui. Abriu os presentinhos. Eu quero o Seraph. Yeah. Mas que a gente tinha muito pouco, cara. Eu quero o Mars Component. Não foi dessa vez? Manda um robozinho aí, galera. Eu quero o Seraph. Gosta. Vamos ver se destravou uma arma, pelo menos. Não deu pra destravar. Decay Components. Talvez eu use o Workshop pra pegar essas armas aqui, esses componentes, entendeu? Acho que é interessante. Do que fica dependendo de baús, entendeu? Então, vamos mais uma partida. Então, vamos mais uma partida. Vou pegar aqui. Ah, me paralisou a maldição. Isso vai pra lá. Eu vou pra cá. Ah, mano. Para. Bala curva. Que cocô. Ficou sem rir aqui. Aí eu pelo menos mato um. Deixa eu matar aquele molde. Ô, mira do caralho. Que cacete, meu. Ficpetes. Ficpetes. Eu vou feitar aquele molde. Vai lá, ô. Ah, não. Seraf, cara. Ficpetes. Vamos passar de merda. Vou tirar daquilo, proteção. Vai, p***. Vamos arriscar o cunho aqui. Um todo maldito. Vai voar, falei que ele ia voar. Ele não está atirando tanto. Vou peitar ele. Eu consigo matar ele. Vamos, tiro verde. Matei! Ah, cara, ninguém toma conta daqui, meu. Ah, cadê o suporte para você? Meu, os caras estão tudo aqui, velho. Que raiva, meu. Peguei um time bosta de novo. Vamos, tiro espacial. Vamos, tiro. Não, não. Não, não. Vai. Vamos, tiro. See ya. é uma morte desgraceira o anão de cara titã velho oi e e e o e e e e e e e e Eu vou voar o segundo. Perdemos. Que cocô. Time cocô. Que que eu ganhei? Energia. Não, Buster. Buster. Platina. Mais 11 minutos. Ainda estou com promoção de velocidade e upgrade. Preciso juntar para o Seraph talvez. As 31 milhões. Damage. Ahem. Depois que eu peguei ele está mais rápido. Eu tenho um level essa semana. O level do robô né. Então. Ele está mais rápido. Ah não cara. Nem é um. Aí. Conseguimos. Conquistar. Gosta. Gosta. Oh. Sobrevivi. Deixa eu fugir daqui. Eu fiz o meio papel. Skyless. Vou dar no pé. Vou dar no pé. Ah. Isso não vai pegar, não vai pegar, não vai pegar, não vai pegar. Se ficar perto, pelo menos alguns tiros vai pegar nele. Yeah! Yeah! Eu sobrevivi. Deixa eu evitar lá em cima. Os caras tem três robôs e não conseguem pegar o farol. Com um robô assim tão hackbit que eu estou conseguindo me garantir. Vai, gente. Tem um gancho aqui em cima. Ahm, quem eu pego? Acho que vou pegar o seraph. Ahm, eu tenho um gancho. Ahm, quem eu pego? Eu acho que vou pegar o seraph. Quem? Ahm, quem eu pego? Hum, eu acho que eu vou pegar o seraph. Ahm, quem eu pego? eu só vou esperar ele cair e eu vou ao salvo morre desgraceiro e isso Não pode não, pô. Nossa, dois Seraphs. Ah, não. Tem esse boss aqui. Esse foi corajoso. Já vim me peitar de rango. Eu sou todo um tiro espacial. Ae. Ae. O, chitã. Deixa eu marcar isso chitã. Eeeeh, friamente calculado, ai esse tiro curvo, eu odeio esse tiro curvo, 1, 2, 1, e lá, como não é a resposta, maldito escorpião, como escorpião? Hum, vou matar tipo, ai, eu acho que vou matar aquele escorpião, eu vou matar escorpião, ai, escorpião, a maldição a maldição Caraca, mano. Quanto tiro espacial, velho. Isso! Bom dia, sim. Aham, vou morrer. Aham, vou morrer. Espera ele cair, aí vai tomar um tiro espacial. Vou fazer encher, hein, aí na galera. Eu salvo do Kid, mas até que tô gostando desse... Não, não. Tô começando a gostar do Nolan. Antigamente eu ficava com um saco cheio, porque ele demora muito. Ele é muito lento. Ele é muito fraco. E a metralhadora dele também é uma bosta. Mas... Eu tô começando a gostar. tem umGI-urpose anti-descremita e ele ia te roubar. Coisaantidade suporte? Eu tiro Será que eu vou cara? Ele está maio Ele está dentro do meu... Isso Matamos matamos Ganhamos E outra também né Eu chapel já tenho já já eu tenho patinas pra para pegar um robô novo o 34 segundos que o cara é que é um algum upgrade que termina hoje a nossa história de um upgrade sete horas não dá para ser um upgrade menos menos tempo o Zenith quatro horas é esse parece interessante em seis horas sete horas não seis horas e besteira E aí o irmão lote aqui eu sete o ato e aí que cocô eu coloquei cocô e agora eu pensei aqui cocô ai que raiva depois eu antecipo eu gasto ouro eu estou juntando dinheiro pra botar no Seraf 31 milhão só vou dar mais uma partida então vamos mais uma partida precisa juntar 31 milhão gente 31 milhão a bosta a cocô eu não consigo mas eu acho que eu consigo atrapalhar ele assim não eu não consigo eu não consigo eu não consigo Ah não velho, ah não velho, eu vou nascer com a Domination, que bosta, eu vou lá matar ele. Espera ele chegar mais perto, eu vou usar o Quantum Way, valei, vou pegar ele. E aí Meu, ninguém pega farol nessa bosta. E aí Pode vir, pode vir, pode vir que eu seguro. Vou matar logo antes que venha o outro, um eu consigo segurar, ele está usando o healing. Não consegue, velho. Skyros, acho que eu consigo matar um novo Skyros, ele vai recarregar o escudo. Eu vou pegar mais um farol. Estamos virando gente, estamos virando. Vai fora. Esse cara passou a porra do escudo. Eu vou meter tanto tiro nele. Isso. Pelo menos consegui matar 3. Vou usar o Seraph. Deixa eu pegar ele. Corri. Gosto. Suporte zero, cara. Tiro espacial. Perdemos. É. Cara, como é que eu vou juntar? 5 milhões. 1, 2, 3, 2, 1. Então é isso gente, vou dar uma finalizada aqui na gameplay. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixa aquele like ou dislike, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Valeu! Tchau. Tchau. Tchau.